Olá, minhas lindonas, meninas também que acompanham aqui o canal, tô começando mais um vlog pra vocês, assim, toda descabelada, sem medo, com essa roupa e desse jeito, ó. Eu tô aqui na minha hortinha, né, e eu tô replantando, na verdade eu acabei de replantar aqui a minha trepadeira porque ela tava morrendo. Tava, tipo, 10 mudas de uma vez só e tava com uma terra muito ruim e tava sem drenagem, então eu fiz toda a replantação dela e agora eu vou jogar remedinho pra praga porque eu acho que as folhas estão com algum probleminha. Tá com um negocinho branco, sabe? Não sei lá, vou ver se eu consigo salvá-la, né? Vamos tentar. Pra replantar ela faz só isso, ó, só essa bagunça aqui, tá vendo? Eu não sei nem como fazer agora, não sei como lidar. Isso aqui era a terra que tava antes, eu tirei e coloquei terra nova que eu trouxe da minha avó, comecei a tampar aqui e agora eu vou tampar pra cima pra ver se ela fica bonita de novo e dar as florzinhas, né, meu amor agarradinho. O tomate tá bonito, a couve tá dando folhinhas. Agora eu tô aqui comendo esse iogurte que é uma delícia, vale super a pena, muito gostoso. E tô lavando aqui louça também, ó. Olha só esse céu. Tá lindo, né? Lavei toda essa louça, olha a quantidade. E agora eu tô aqui, ó, limpando o fogão, um azulejo, dando aquela faxina, afinal hoje é sexta. Tô limpando aqui o armário da lavanderia e aí eu abstei a minha caixa, né, de coisas do Natal. Aí eu resolvi tirar tudo porque tá muito bagunçado e até essas flores azuis elas começaram a manchar porque tava junto com outros. Então eu vou organizar tudo de novo e já me deu aquela saudade. Eu tô pensando aqui, separei as pisca-piscas, vou ver certinho como que eu vou usar esse ano. Mas eu tô querendo a decoração, olha, vermelho, verde, prata e branco. Sem o azul. Aí o azul eu guardo pro próximo ou uso algum enfeite e tal. Mas eu gostei bastante dessa composição aqui, ó. Vermelho, verde, prata e branco. Acho que vai ficar bem bacana. Apesar, né, que o dourado fica mais legal, mas eu não tenho muita coisa no dourado. Então eu vou aproveitar tudo que eu tenho do ano passado e aí comprar só algumas bolinhas vermelhas. Tem algumas ali, tem algumas aqui atrás. E aí comprar só o que precisar mesmo. Aproveitei de organizar aqui as minhas flores. Aqui eu coloquei de Natal, temáticas como girassóis, né. Aqui tudo que é verdinho, esses buchinhos, flores menores e algumas mais delicadas. E aqui flores bem grandonas, buquês mais gordinhos. Nesse daqui de dentro eu coloquei orquídea, algumas gérberas e também frutinhas. E aí eu tô tentando dar uma organizada aqui. Arrumei essa parte aqui com cestinhas, mas tá meio complicado de organizar. E aí você passa o dia inteiro limpando a cozinha pra quê? Pra sujar de novo. Resolvi fazer uma sopinha e tô guardando também aquela louça que eu lavei. Agora tá toda sequinha, tô guardando, já arrumei a dispensa. Só pra só aspirar e limpar o escritório e também os couros da casa. Prontinho, ó. Montei uma mesinha muito, muito simples. Somente com esse jogo americano e as minhas florzinhas naturais. E aqui a sopinha, olha que delícia. Terminei agora de limpar a lavanderia, limpar o escritório, faxina da casa toda. E agora são meia-noite e eu vou lavar meu cabelo. Por isso que eu nem apareci, porque nossa, a situação aqui tá precária. Bom dia, gente! Hoje é sábado, melhor dia da semana, né? Eu fico a semana inteirinha esperando pelo sábado e pelo domingo. Tô aqui no escritório já. Ai, essas poltronas, essas cadeiras, elas são tão confortáveis. Eu limpei todo o escritório ontem. Tá tudo limpíssimo pra poder gravar o tour pra vocês. Também tá tudo organizadinho. Acordei cedo hoje, hein? Dei uma organizada nas coisas da cozinha, né? Como eu fiz sopinha ontem e tal, bagunça um pouco. E chá, fiz café. Agora tô fazendo café. Se vocês quiserem, eu ensino cozinhando com a pá, quem não souber. E tô aqui no escritório pra colocar o vídeo pra eu poder abrir o projeto pra editar. Que eu tenho que aspirar ainda os tapetes, que não deu tempo de aspirar ontem. Tem que dar uma organizada por dentro da geladeira. Eu tenho algumas coisinhas ainda que faltaram, porque não dá tempo não, gente. Sexta-feira foi corrido, hein? Isso porque eu acordei cedo e pouco da manhã. Agora eu tenho acordado mais cedo ainda, pro dia render mais ainda. Porque se não, não dá tempo não. Aí eu fico com aquela correria e eu não quero ficar com correria mais agora que acabou a faculdade. Agora eu quero ficar um pouco mais tranquila. Então eu tenho acordado mais cedo pra render mais ainda. Terminei agora de estar o vídeo. E agora eu vou lá pra dentro dar uma organizada em umas coisas e vamos almoçar, tá? Praticamente na hora do almoço. Vamos almoçar lá na minha mãe. Eu cheguei aqui pra almoçar na minha mames morena. Toda morena agora. Acabou o louco. E de rosa ainda, pra completar. Foi eu pra completar, pra variar. É, variar. E a gente já vai almoçar. Olha que delicinha. Agora eu tô aqui, ó, fazendo o kibe. O treguilho já tá hidratado. A carne tá aqui. Eu fiz também chá aqui na garrafinha, né? Chá de erva cidreira. E vou fazer kibe tanto pra assar. Kibe assado, recheado. Quanto kibe redondinho pra fritar aqui na airfryer. Chateada. Acabou que o ensaio foi desmarcado e vai ser amanhã de tarde. Mara que ainda tenha, né? Amanhã, pelo menos. Mas enfim, fui lá agora. Tirei o meu esmalte. Porque como eu escorri o trigo, né? Porque ele hidratou. Agora eu vou ter que pôr a mão na massa. E com esmalte não é muito legal. Principalmente que ele tava descascando. Pra ele soltar e tal. E aí eu vou fazer o kibe. De noite vai ter kibe assado, recheado. E vou fazer pra congelar. Pra gente comer durante a semana, de lanche e tal. No airfryer é bem gostoso. Tudo isso. Deixei o Leandro, gente. Agora são duas e meia da tarde. Deixei o Leandro lá fora. Lavando a área gourmet pra mim. Porque tá imunda. De ontem daquela bagunça que eu fiz, né? Com aquela terra. Aí ele tá lavando lá pra mim pra dar uma adiantada. Enquanto eu vou ficar mexendo aqui na coisinha. Prontinho. A massa já tá ok. Agora eu vou fazer o recheio. Cortar aqui, ó. Azeitona, tomate, requeijão. E vou montar o kibe assado e enrolar os outros. Olha só que delicinha. Fiz recheio. Igualzinho eu ensinei no vídeo pra vocês. Tomate, cenoura, azeitona, ovo caipira cozido, mussarela, bastante orégano. E tá maravilhoso. E aí agora eu vou colocar o requeijão e cobrir com outra camada, né? De kibe. E aí eu já ensinei também essa receita no canal pra vocês. E aqui, ó, tem uma bacia enorme de kibe enroladinho pra congelar. Agora sim, finalizei, ó. Aqui tá o kibe pra assar, né? Kibe recheado. Olha que delícia. Só assar à noite. Nosso lanche tá garantido. E aqui os kibeis pra fazer no airfryer. Eu vou congelar em pacotinhos assim que são próprios pra ir ao freezer, né? Eu coloquei vários kibeis. Uma quantidade que dá pra gente lanchar. E aí agora é só congelar. Aí fica muito mais prático durante a semana pra gente lanchar. Ou até mesmo se quiser fazer pro almoço. Fica muito mais prático, né? Adianta muito tempo. Deu vontade agora de tarde de comer bolo de milho. E aí eu vou bater aqui no liquidificador. É a primeira vez que eu faço essa receita aqui. Eu já fiz ele cremoso uma vez. E aí se der certo, depois eu ensino pra vocês no cozinhando com a pá. Vamos ver se deu certo, hein? Uou! Deu certinho, gente! Olha! Essa parte branquinha aqui. É a farinha que eu usei pra untar por baixo, né? Aí me farinhei. Tá bonito. Pra quem não acompanha o blog. Olha, é paulomessoares.com E tá cheio de looks lindos. Olha esse, que graça. E posts. Mais looks. Tem diversos looks, olha. Tem resenhas também de produtos. Tem muita coisa legal. Então passem a acompanhar por lá também. Fora que vocês também conseguem acompanhar todos os vídeos novos. Que eu sempre posto. Vou aqui em vídeos. O canal, ó. Tá super atualizado. É YouTube Abifá Pink. E eu liberei esse vídeo aqui hoje. E tem todos esses vídeos novos. Gente, agora eu me arrumei rapidinho. Super básico. Vou dar uma saída com o marido. Tô com esse vestidinho. E com essa Melissa maravilhosa. Que eu tô usando todos os dias. Muito confortável. Linda, linda. E aí, agora, vamos lá. Vamos sair. Gente, cheguei em casa e tirei a make. Coloquei roupão pra ficar quentinha. E montei uma mesa linda aqui, ó. E o nosso quibe recheado tá assando. Enquanto isso, estamos aguardando o filme começar. A gente vai assistir a estreia que é Mad Max. A mesinha tá pronta. Coloquei esse trilho. Jogo americano aqui, rosinha. Guardanapo, esse porta-guardanapo lindo. Locinha branca. A taça. Olha esse porta-vela que maravilhoso. Esse cartiçal. Com passarinho. E aqui o nosso quibe assado, recheado. Maravilhoso, que eu já ensinei pra vocês. E coloquei a florzinha. E ficou assim, olha que graça. E agora a gente vai assistir o filme. Começou. Que é esse filme, ó. Mad Max. Mad Max.